Antes de eu falar, tu cantava sobre mim E tu tens sido tão, tão bom pra mim Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim E tu tens sido tão, tão bom pra mim Impressionante e infinito, ousado amor de Deus O que deixa as noventa e nove só pra me encontrar Não posso comprá-lo, nem merecê-lo Mesmo assim se entregou O impressionante e infinito, ousado amor de Deus Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim E tu tens sido tão, tão bom pra mim Não tinha valor, mas tudo pagou por mim E tu tens sido tão, tão bom pra mim Impressionante e infinito, ousado amor de Deus O que deixa as noventa e nove só pra me encontrar Não posso comprá-lo, nem merecê-lo Mesmo assim se entregou O impressionante e infinito, ousado amor de Deus Traz luz para sombras Traz luz para sombras Escala as montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Quebra as mentiras Pra me encontrar Traz luz para sombras Escala as montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Derruba muralhas Quebra as mentiras Pra me encontrar O impressionante e infinito, ousado amor de Deus O que deixa as noventa e nove só pra me encontrar Não posso comprá-lo Não posso comprá-lo, nem merecê-lo Mesmo assim se entregou O impressionante e infinito, ousado amor de Deus É vale a pena A verão Existe tudo A verão Començas Començas